Fala galerinha, eu sou a Bárbara e hoje o vídeo é muito, muito, muito especial Hoje a gente tá começando aqui um vlog E hoje é especial porque hoje eu tô indo viajar com o Vitor Então eu vou gravar tudo dessa viagem pra vocês Vou fazer um vlog muito legal Espero que vocês curtam Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva aqui agora Já deixa aquele like muito cabuloso Vitor tá tomando banho, já tô pronta Então eu tô ansiosa Vai ser muito legal porque eu vou acompanhar ele nessa viagem de trabalho Então eu vou gravar um pouco pra vocês, assim, dos bastidores e tal E é isso aí Estou levando só uma mochilinha E vou levar também esse Whey aqui Esse todinho pra ir tomar no meio do caminho Porque não vai dar tempo de comer alguma coisa assim mais reforçada Então esse daqui é bom que tem 23 gramas de proteína Eu já tinha esse metal de chocolate que é muito bom Esse que é de baunilha Vamos ver E quem me mandou esse Whey aqui foi o Box Viva Então é só pra falar com vocês que a gente tem o cupom bar, tá? Então é tipo assim, é uma caixa que vem mais de 140 reais de produtos E você paga apenas 79,90 Então vale muito a pena Porque todo mês eles mandam uma caixa recheada de coisas variadas, assim A gente tá indo para São Paulo Vitor tá fazendo... vai fazer um trabalho lá E eu vou ajudar a gravar esse trabalho E vai ser legal porque quando o Vitor viaja, assim, a gente fica muito tempo separado, né? E dá saudade e tudo E é bom acompanhar ele, que eu adoro acompanhar ele nas viagens Então, mesmo que é trabalho Então, vamos lá A gente tá gravando, velho A gente tá gravando A gente tá gravando A gente tá seca O nosso é 20 e tanto A gente tá gravando A gente tá achando legal demais gravando Tá ficando 5 minutos depois do embarque Não tem como ter Não, nem tem como ter Não, nem tem como perder, não A gente tá 5 minutos depois do embarque Não tem como ter Ah, tá muito suave. Pegar até pra tirar foto, gravar vídeo. É realmente no último lugar do aeroporto, velho. Ali, é no último lugar do aeroporto. A gente perdeu um voo, mas, gente, não perdeu o voo. É do Uber, velho. É uma cara lerdão, velho. Falando, pega o caminho mais rápido, pode seguir o GPS, você vai e começa a pegar os caminhos, nada a ver. Falando que é pra cortar caminho, aumentava 5 minutos no GPS. Eu, ó, que esse cara é idiota. Teve um caminho que pegou que atrapalhou, deu mais 10 minutos a mais. Deu 10 minutos a mais. Esse cara é mal, né? Sim, você tá de boa. Chegamos. Que dá um aperto no coração, a gente tá achando que ia ter medo, dá, né? O Uber falou, vai chegar 10 para 6, gente. A gente já tinha pra dentro de barco 3 horas. A gente correu, 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 correu. Tá chegando, pelo menos, ó. Tem aqui tudo ali pra passar primeiro, então... Já chamaram o barco, mas não deu. Não passou. Não, não, nunca me deu. Então, vamos sentar aqui. Ai, que se atipou agora. Não, vamos perder, não vou morrer. Não, não, não. Não, não, não. Estou triste longe de você. De boa jogando o meu joguinho. Ai, tremendo. Posso entrar já? Você fez eu esperar. Você pegar a câmera pra entrar no quarto? Serioso. Nem sei como é que vai ser o quarto. Vamos ver. Isso é bom. Ó, esse aqui é no grau, hein, velho. Olha, que gigante. Esse aqui é no grau. Dá pra receber mais luz aqui? Não, tem até quadrinha ali. Que graça, hein. Esse aqui é no grau, hein, velho. Banheirinho. Esse aqui é no grau. Tem até um espelho que dá pra arrumar aqui. Eu acho que eu já fiquei nesse hotel. É? Eu já fiquei bem parecido. Tem até notebook de graça ali. Estou usando, você achou que era, né? Lesta, achei. Ai, cansei. Chegamos. Nós que estamos no quinto menu, filé mignon grelhado, arroz e fritas. Hum, não, não, é a mesma opção. Ok, obrigado. Então, o que ele falou? Ó, teve 30 minutos. Eu não achei o carro, não. A gente pegou do que? É. O resto dos alunos do vinho. Não sei o que. Olha o nome disso aqui. Não, olha esse aqui, ó. Quer ver? Ó, teve um aqui que foi aqui, ó. Não, não vou achar. Agora não vou achar. Pega qualquer um, ó. Qualquer um, quer ver? Frango. Peito de frango grelhado ao azeite de ervas, mil folhas de legumes e aciete de pupum. Minha na velutata de mel e mostarda. Sugestão de harmonização, vinho tinto leve, 55 reais. Tá maluco, maluco? Obrigado, vamos. Valeu, meu. Obrigado. Parece que a gente vai só arroz com frango. Ah, não, é filé mignon. Espero que seja grande, né? É um prato normal, pelo menos? É. Pequeno? Menor, eu peguei essa. É mini. Quase acabando já a comidinha. Tá muito gostosa. Filé mignonzinho, arroz e batatinha. Tá bom pra você? Você tem que falar tudo diminutivo, né? É. Tá bom pra você? Tá. Ainda tá com fome? Vai comer mais três? Não, porque eu não tenho que ver. Se eu tiver, você cunha. Ai, vamos terminar de comer aqui. Ai, tomar um banhozinho, dormir amanhã. Banho? Eu tomei banho. Tá doido, mano. Porquinho. Você não tomou não? Tomei. Então, toma outro pra quê? Pra dormir ali? Ah, bobeu. Que amanhã é o dia da gravação. Então, eu vou fazer uma campanha pro Gillette. E eu vou ser a camera girl. Né? É chique, né? E eu vou acompanhar tudo, gravar lá pra eles. E também vou tentar gravar um pouquinho pra vocês. Pra vocês verem um pouquinho. E é isso aí. Até amanhã. Amanhã a gente volta aí. Bom dia, gente. Já não acordei aqui. Já tomei banho. Já tô pronta. Daqui a pouco tô indo tomar café. Gente, eu tô tomando banho. E eu vou mostrar aqui a lookzinha que eu tô. Tá toda de miti. Esse topzinho aqui lindo que eu acho. Aí tá toda menininha. Gente, e aqui em São Paulo tá um frio. Mas um frio. Porque, tipo assim... Quem não traz blusa de frio pra São Paulo, né? Nossa, vocês precisam ver. A gente vai colher lá, lá fora. Tanto eu, tanto o Vitor. Não trouxemos nenhuma blusa de frio. Então, tipo assim... É. 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 Gente, pode ficar com frio. E aqui, eu ainda sou de top saída. Aqui o hotel é muito bacana. Pena que a gente vai ficar só aqui um dia, né? Só passamos a noite mesmo. De cima tem sauna, piscina. Tem uma vista, assim, do prédio linda. Queria aproveitar mais um pouquinho aqui, porque é tão bom. Se não é tempo, eu vou mostrar pra vocês a área lá de cima. Lá nas gravações, eu acho que não vou dar pra gravar muito pra vocês, porque vai sair no canal do Vitor e eu vou estar gravando. Mas o que der de bastidores, assim, eu vou pegar pra vocês, tá bom? Oi, galera do canal. Não vou apanhar não, velho. Vou bater, se tá louco. Aham. Agora, agora o Vitor vai fazer um treino com o Richo, né? Porque ele é lotador profissional e de tarde ele vai fazer um treino de treino com ele. Então vai ser tipo, cada um fazendo a sua profissão, né? Uhum. Então é isso aí, eu tô gravando. A gente já saiu daqui da gravação, agora a gente vai primeiro a montar, né? Depois a gente vai pro Lekley da Mãe. Ok. Deu uma cansadinha, velho. Se eu for treinar bem agora, fodeu. Ele ali tá descansado, ó. Ele ali tá de boa, descansado, não, pá. Eu já tô morto, velho. Eu quero a minha comida, velho. Quero meu filé mignon, quero a salada não, só. Me tô dispensando a saladinha de entrada com o meu irmão. Isso quer a entrada? Como é que é o pessoal? Não, esse é o principal, cara. O pessoal vem depois, como é que é? Esse é o famoso marão, velho. Não tô entendendo, não, velho? Cadê a cara? O tamanhozinho do bagulho, velho? Bom, gente. A gente já tá aqui no aeroporto de Minas Gerais. Nossa, não gravou nada, velho. Gravei um pouquinho. No seu canal, no seu canal, no nosso canal. Como eu tava gravando no canal do Vitor, Provavelmente o vídeo já vai ter saído, aí eu vou deixar aqui no link pra vocês. Aí vocês vão poder acompanhar tudo também, o que rolou, né? Aham. Você tá com vergonha? Não, um pouco. Aí teve o treinamento, né, do Maitai? MMA. MMA. MMA, que é artes marciais. E também teve o treino de perna, que o Maitai fez com outro Vitor. Então, aí eu vou deixar o pequenininho pra você. O moleque nem pegou, viu? Esse é o mancão, né? Esse é tudo isso. O moleque nem pegou. Saiu mesmo, ele sofreu. Mas, então, foi isso? É isso. Foi isso? Você não treinou hoje, né? Então vai ter que compensar amanhã e domingo? Isso? Isso, né, mano? Aham. E aí a gente já chegou aqui, aí a gente vai comer, e é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vlogzinho. Não tem nada pra comer. E aí, tá, tchau. Valeu, galera. É nóis. Se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, viu? Não deixe de deixar o like. E até a próxima. Tchau.